Mais de 171 infrações de trânsito por dia, por dia, flagradas por câmeras de monitoramento. Esse é o balanço de um levantamento divulgado pela Secretaria de Segurança e Trânsito de Arapongas. O Bruno Carraro tem uns detalhes pra gente. Ô Bruno, estamos falando de Arapongas, bem menor, mas muito menor que Londrina. Imagina só Londrina, hein? Boa tarde pra você. Boa tarde, Cid. Muita infração, né? São 170, em média, por dia, registradas lá em Arapongas, depois que foi feita a instalação de equipamentos nos principais cruzamentos da cidade. Sabe quantos cruzamentos contam com esses dispositivos aí que flagram o motorista imprudente? 17 pontos. Cada ponto desse, três câmeras instaladas que realizam o monitoramento, tumultam os motoristas que atravessam sinal vermelho, que param o carro em cima da faixa e também que tem aí outros tipos de infrações. Esse período de cálculo aí da Secretaria de Trânsito lá de Arapongas foi entre outubro e dezembro deste ano. O que corresponde aí a 68% do total de infrações, 15.500 infrações geradas ali no município nesse período. Essas câmeras de monitoramento representam aí 68%. A gente preparou-se de uma matéria bem completa com os detalhes aí, inclusive comparação de anos anteriores em relação ao número de infrações que foram registradas lá em Arapongas e o número de acidentes, o que revela que esses equipamentos instalados lá em Arapongas reduziram o volume de acidentes também na cidade. Os detalhes no portal tarobanews.com barra londrina. Cid?